Boa noite pessoal, se você não é inscrito no canal se inscreva Aqui com um cachorrinho lindo, Rambo Novo integrante da família Cachorrinho muito bonzinho, muito bonito Muito carinhoso Um ótimo cão Tá fazendo muito frio hoje Ele tá aqui deitadinho Rambo, Rambo Oh Rambo Um ótimo cão Um ótimo cão Um ótimo cão